Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante e sejam bem-vindos a mais um vídeo do VEDA. O meio do ano já passou e aí é hora da gente rever as metas e ver o que ainda falta ler, o que a gente quer muito ler. E foi isso que eu trouxe então no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu quero muito ler ainda esse ano, alguns livros fazem parte de meta, outros eu acho que não, acho que a maioria faz sim, a hora que bate o desespero você vê que não chegou nem na metade das metas, aí você começa a priorizar algumas leituras. Então eu vou mostrar esses livros, eu acho que são 10 livros, porque eu sempre tento fazer um top 10, um top algum número que fique legal de colocar no título. Começando então com o livro da meta de 12 livros para ler esse ano, que era para ter lido no começo do ano, mas ainda não li, que é Azen Kurt, do Bernard Cornwell, e eu quero muito ler pelo menos um livro desse autor esse ano. É um livro grandinho e os livros deles são complicados de ler, porque os capítulos são muito grandes, então assim, se você lê um capítulo por dia, você já leu 50 páginas. É nesse nível. Então assim, isso me desanima um pouco, mas eu queria muito ler alguma coisa dele, porém os outros livros que eu tenho aqui são de série, exceto Tolos e Mortais. Então, quero muito ler esse daqui logo, eu adoro essa capa e é isso aí. Mais um livro da lista de 12 livros para ler esse ano, Aristocratas, essa capa dourada, meio bronze, não sei. Ele vai falar sobre a família do Rei Charles II, eu acho que é isso, eu não lembro do que que se trata, calma. Rei Carlos, é porque eu tô assistindo Outlander, eu tô com o Charles na cabeça, tá? Desculpa. Rei Carlos II e a família, e tem um monte de imagens aqui no meio também. Esse livro parece ser bem interessante. É tipo um romance de época da vida real, então assim, não tem porquê eu não gostar, mas tô adiando essa leitura porque é mais biográfico e eu acho que vai ser uma leitura mais lenta. Então, mesmo sendo um tema que eu acho que eu vou gostar, eu ainda tô criando um pouco de coragem por causa da forma como esse assunto vai ser abordado. Esse daqui eu acho que ainda tem esperança de conseguir ler esse ano, principalmente em outubro, porque eu separo livros mais temáticos pra esse mês. Então, Jack o Estripador, da série Rastros de Sangue, da Carrie Maniscalco. Eu tô tão ansiosa pra ler esse livro, porque assim, é um livro com a temática que eu gosto muito, que é, eu gosto de temática de serial killer, mas eu não gosto de coisa que tem tipo polícia envolvida, tem umas imagens bem loucas aqui no meio. Então, como esse daqui é tipo na Londres vitoriana, eu acho que eu vou gostar mais. E eu tô com o Príncipe Drácula ali também, mas não extrapolei muito, só coloquei esse daqui nessa lista, porque não sei nem se eu vou conseguir ler esse, se eu conseguir eu pego o segundo. Desde a primeira vez que eu reli... não, eu só reli uma vez. Mas desde a vez, então, que eu reli o retrato de Dorian Gray, que foi no ano passado, se eu não me engano, eu quero reler esse livro todo ano, porque toda leitura dele eu tiro alguma coisa diferente. É um livro ali cheio de reflexões, então você tem que prestar bastante atenção e pra poder absorver tudo. E esse livro tá nessa lista também de livros que eu quero ler até o final do ano. Eu li ele a primeira vez na edição da Folha de São Paulo, dos Imortais da Literatura, alguma coisa assim. E aí ano passado eu li na coleção da Abril, que também é dos Imortais da Literatura, sei lá. Falei tudo e bolado, mas enfim. E aqui, então, eu tô com essa edição da LPM Pocket, que eu comprei na faculdade ano passado, numa feira do livro que eles fizeram. E essa edição da LPM Pocket parece bem tranquila de ler, as folhas tão bem velhinhas, tipo, bem amareladas, mas eu gosto dessa capa. Combina com o canal, eu acho. Então eu queria ler esse livro esse ano ainda. Tem livro recebido de autor, porque é um tema que eu gosto muito e é um livro bem curtinho. Então, assim, se eu terminar de gravar esse vídeo aqui e sentar pra ler, eu termino ele ainda hoje, porém não farei isso, porque depois desse vídeo eu ainda tenho mais sete pra gravar. Que é Crônicas dos Nove Reinos, da Lili Marli Bechert. E ela é brasileira, mora no sul, e teve bastante contato com a mitologia alemã, com esse tipo de coisa. Ela fala alemão, eu fiquei apaixonada por isso. Tá autografado aqui, veio com um marcador igual a capa do livro. Eu tô muito ansiosa. Aqui diz que é histórias de Thor, Odin e outros deuses nórdicos como você nunca viu. Não vejo a hora de pegar esse livro pra ler. Essa capa também é incrível. Pra concluir algumas séries que eu comecei há uns anos atrás, tem aqui A Era dos Mortos, parte 2. Por que que eu coloquei a parte 2? Porque pra ler, você ainda precisa ler a parte 1. Então, pra não colocar dois livros aqui, eu coloquei o último livro da série. Também acho que em outubro eu pego eles pra ler, mas eu ainda tô meio na dúvida se eu vou reler o resto da série antes, pra poder pegar esse daqui. Eu lembro, assim, do básico que aconteceu, mas eu não vou lembrar de todos os personagens, do que cada personagem fez. Eu sei que teve uns personagens bem palavrão aí, e não vou lembrar do que eles fizeram exatamente, mas o Mozão acho que pode me ajudar, porque ele tá lendo, ele terminou... Essa é a parte 2? É, a parte 2 é dividida em dois livros. Aqui, ó, tem uma linha preta aqui. E aí, então, na verdade, seriam três partes, mas tem duas partes só nesse livro. Enfim. Na dúvida se eu releio. É uma série muito boa mesmo, eu li eles pela primeira vez muito rápido, então... Que dúvida cruel. Mais um livro de série que eu acho que não vai rolar, mas eu coloquei aqui só pra passar vergonha mesmo, que é Herança, do... esqueci o nome dele... Christopher Paolini. Eu não li Brisinger ainda, então também teria que ler Brisinger, que é mais ou menos do mesmo tamanho desse daqui. Esse livro, acho que ele tem umas 700 páginas, 790. E é isso, não tenho mais o que falar, preciso ler Brisinger antes de ler esse daqui. Eu vou ficar o resto do ano só por conta dessa listinha que eu tô mostrando aqui, porque não vai dar pra ler mais nada. E tem mais continuação de série, sim, porque eu só leio série, que é a... esse aqui é o qual? O Retorno do Rei. Peguei os últimos das séries pra não ter que trazer o volume que eu parei, o último, então eu trago só um. E tá aqui, então, o Retorno do Rei, terceiro volume da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu gravo tanto vlog, que é tão espontâneo, que quando eu vou gravar o vídeo, que preciso ter uma fala preparada, eu não consigo, eu fico bugando minha cabeça. Então, tá aqui, eu tô... Assim, esse é meu filme favorito da trilogia, mas eu fico com medo de ler o livro 2, porque... Eu não gosto muito do filme 2, eu acho muito enrolado, tem bastante coisa, assim, tipo de jornada, e... É muito enrolado, mas tem que ler o segundo pra poder ler o terceiro, né? Eu não posso pular, então... Vou ter que passar pelo livro 2. Aliás, eu acho que vai ter a leitura conjunta, tá sendo organizada lá no Instagram, a leitura conjunta só da trilogia. No começo do ano, eu comecei a participar de uma leitura conjunta de todos os livros do Tolkien, que eu não estou dando conta de levar pra frente. Mas, então, por ser só da trilogia, essa agora eu vou tentar participar e tentar finalizar de vez essa trilogia, só pra dizer que eu li a trilogia do Senhor dos Anéis, porque eu só conheço os filmes. E aí, depois, ano que vem, quem sabe, eu posso partir pros outros livros dele. Mais continuação de série, ou melhor, mais finalização de série, Harry Potter, eu comecei a ler esse livro, essa série, em 2018, se eu não me engano, e até hoje eu não consegui terminar, porque eu fiquei um ano lendo Ordem da Fênix, e aí eu fiquei meio que traumatizada. Então, assim, esses próximos dois livros não são a minha história favorita do filme, então por isso que eu tô com medo também, porque eu não gosto do Harry adolescente. E eu não gosto dessa confusão toda, assim, que vai evoluindo, né? A treta só vai ficando maior. Então, no começo é um trasgo, um basilisco, e aí depois vem o Lorde das Trevas. Então, tô bem nervosa aí, porque eu não quero passar mais um ano lendo um livro desse, mas vamos lá. E por último, acho que você já sabe que livro que é esse, né? Coloquei aqui o livro 5 de Outlander, esse livro, a edição que eu tenho em volume único, porque se eu comprasse a edição dividida em dois livros, ia sair mais caro. Então, esse livro tem 1116 páginas. Pouquinho, pouquinho. Eu li o primeiro em três meses e tinha 700 páginas. Mil páginas, eu vou demorar cinco meses. Coloquei aqui o livro 5, ainda ficaria faltando o 6 e o 7, mas como eu dei uma enrolada aí na leitura dessa série, eu não acho que eu conseguiria ler até o 6, porque essa seria a meta do ano, que é um livro a cada dois meses, embora eu esteja fazendo um livro a cada três meses. Mas eu vou tentar chegar, então, até o livro 5. Eu tô atualmente lendo o livro 3, então acho que se eu me empenhar um pouquinho aí, dá tudo certo. Então, essa é a minha pequena lista de metas, de leituras, para serem cumpridas até o final do ano. Isso tá muito pesado. Só de lendo deve ter um quilo. Então, eu espero que eu consiga. Agora, me diz aqui nos comentários quais são as metas de vocês, como é que tá aí das leituras, vocês são leitor de fazer meta ou deixa rolar as leituras aí ao longo do ano. Se não, só me conta, então, qual livro você mais quer ler até o final do ano, se tem alguma série que você começou e quer muito finalizar. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você se interessou por algum dos livros que eu mostrei aqui, lembra que eu deixo o link de compra da Amazon e do box de descrição para você ir lá comprar usando o meu link e você ajuda muito o canal e não paga nada mais além do preço do livro. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Agora, em tempo de veda, você pode vir todo dia às 19 horas que vai ter vídeo novo. Então, eu te espero no próximo vídeo. E tchau!